As dificuldades enfrentadas por brasileiros ao entrar na Espanha foram discutidas em Madrid por autoridades dos dois países. Hoje, em Brasília, o rei da Espanha, em reunião com a presidenta Dilma Rousseff, manifestou interesse em solucionar os problemas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. A pedido dos espanhóis foi uma visita rápida e sem as tradicionais honras a chefes de Estado. Isso porque o rei Juan Carlos está se recuperando de uma cirurgia no quadril. O rei foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e homenageado com um almoço no Ministério das Relações Exteriores. Juan Carlos veio com um grupo de empresários e o objetivo da visita foi avaliar oportunidades de ampliar o relacionamento comercial entre os dois países. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países chegou a quase 8 bilhões de dólares, 20% a mais que no ano anterior. E a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil tem interesse em aumentar esta parceria. Nós temos um desafio, não só continuar, mas fazer avançar, ampliar e diversificar a pauta de nossas trocas comerciais e também as parcerias de investimento que, mesmo sendo hoje extremamente significativas, ainda podemos dizer que estão aquém das potencialidades das nossas economias. Os dois líderes também falaram sobre as exigências da Espanha para permitir a entrada de brasileiros no país europeu. Para ingressar, brasileiros têm de mostrar a passagem de volta, comprovar renda suficiente para visitar o país e apresentar documentos que indiquem onde vão se hospedar. Em abril, o Brasil começou a adotar as mesmas medidas em relação aos espanhóis que vêm para cá. Naquele mês, 30 espanhóis foram barrados em aeroportos brasileiros. Durante almoço com a presidenta Dilma, o rei Juan Carlos disse que os brasileiros são bem-vindos na Espanha e que uma solução para o problema está sendo discutida pelas autoridades dos dois países. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a resolução desse impasse vai impulsionar as relações comerciais entre as duas nações. Segue fortalecido o espírito de entendimento e a admiração mútua que aproximou brasileiros e espanhóis e que levou nossos concidadãos a buscar novas oportunidades nos dois lados do Atlântico. Por isso, atribuo importância ao fato de que estejamos avançando no encaminhamento de soluções reais para os nossos problemas. Por exemplo, para os problemas enfrentados por viajantes brasileiros na Espanha. Com esse mesmo ânimo construtivo, empresários espanhóis e brasileiros seguirão renovando as suas relações.